Eu tenho acompanhado com atenção as propostas dos meus adversários. Existem aqueles que defendem a federalização do ensino médio. Eu não defendo. Acho que já existe uma parte do ensino médio que é federalizada, são os institutos federais de ensino. Esses institutos federais de ensino precisam estar conectados com um projeto de desenvolvimento que tenha como centro o tema da inovação, da reindustrialização do país. O ensino fundamental é a mesma coisa. Tem gente que agora já defende federalização do ensino fundamental. Ou seja, tem alguma escola em crise, ao invés de olhar a razão da crise, ao invés de ver o número de desemprego, ao invés de entrar na casa e ver que o fogão é a lenha, ao invés de perceber o desemprego da mãe, porque 50% das mulheres ficam desempregadas depois de serem mães, vamos federalizar. Defendo que os prefeitos possam cuidar das suas escolas, porque ao fim e ao cabo o povo escolhe o prefeito para fazer isso e não o presidente. Mas existe um tema que os prefeitos têm sofrido muito, que é o tema da educação infantil. Nós, quando formos olhar as razões pelas quais as crianças evadem no quinto ano, precisamos levar em conta em que condição essa criança chegou na escola. Certamente, eu falo isso empiricamente, não tenho nenhum dado científico, mas certamente a criança que evade antes não teve acesso à educação infantil desde o início. Faz muita diferença para uma criança ter estímulo cognitivo nos primeiros anos de vida ou não. Eu tenho a convicção de que todos que são pais, como eu sou mãe, se preocupam com isso. E outras tantas vezes, o debate fica, vai tirar ou vai colocar tal disciplina, né? Vai ter sociologia ou não vai ter? O número de horas que a criança fica na escola no Brasil é muito baixo, porque vocês não conseguem sustentar a escola de tempo integral. Nós precisamos compreender que essa proposta tem também uma relação profunda com o combate a uma das desigualdades que o Brasil tem, que é a forma que as mulheres e os homens vivem. As mulheres brasileiras, muitas delas recebem 20% a menos de salário, 41% a menos de salário quando são mães, porque o Estado não garante as estruturas para que elas possam trabalhar com a mesma dignidade que os homens podem trabalhar. Obrigado.